Boa noite, Cuca. Vamos começar a coletiva? Então, diferentemente do que a gente costuma fazer, vamos direto para a pergunta dos jornalistas. Podemos começar pela ordem? Pancieli, por favor. Então vamos lá, vamos lá, Castro. Para a gente fazer essa pergunta então ao Cuca. Cuca, boa noite, Pancieli da Tatiaia. Cuca, você tinha falado desses 10 dias, né, para arrumar um time e até colocar o seu patrão e arrumar a casa mesmo. Pelo que você viu contra o Boa e pela semana cheia de trabalhos, o time está pronto para essa partida contra o Laguaira? Está faltando alguma coisa? O que dá para falar sobre tudo isso, Cuca? Bem, boa tarde. Canta-jogo é uma história, né? Essa semana foi muito produtiva, foi muito bem trabalhada. Era praticamente a última semana aí de um longo tempo que nós tínhamos para encher o tanque, na parte física, na parte técnica e na tática também. Num último momento a gente perdeu o Savarino, senão ele teria jogado hoje, praticamente eu repetido a equipe que tinha jogado no domingo e perdido. Então foi uma semana muito produtiva. Assim, eu trazendo a semana para o jogo, eu sei que nós temos uma cobrança enorme em cima do investimento que foi feito, a gente tem uma cobrança enorme por estar jogando hoje contra um time que estava praticamente rebaixado, mas o futebol não é assim de você, porque você tem o maior investimento, porque você tem o maior nome, você entrar e ganhar o natural. Ele vai acontecer, a vitória, mas vai ter que ter trabalho. E quando você sai atrás, num jogo assim, numa oportunidade que o adversário aproveitou, você é testado em todas as formas, coisas que podem ser produtivas até num futuro, de você sair atrás e reverter. Isso sem olhar. Ganhou de 2 a 1. Hoje o Galo ganhar de 2 a 1 não é bom, porque nós temos uma pressão enorme em cima do investimento, em cima de tudo, mas a gente tem que diversificar. A vitória de 2 a 1 e o contexto do jogo. Eu não sou muito de pegar números, sabe? Você nunca vai me ver. Eu vim aqui defender números, mas hoje, se você tem 70% de posse de bola, com 20 escanteios, com mais de 20 finalizações, como que você pode achar que você jogou mal? Porque você ganhou de 2 a 1 no final do jogo. Se no teu primeiro tempo você estava com dificuldades para sair no jogo. A gente trabalha. Eu fiquei com um zagueiro só, que é o Hever, e abri uma linha de 3 com 2 volantes, que é o Tietchan e o Alan. Qualificar a minha saída e dar velocidade ao lado do Hever com esses dois jogadores. Trazendo o Nátio para dentro junto com o Dila, numa linha de 4 com o Arana, e com o Savinha, que entrou bem, tendo o definidor da jogada, lá na frente o Vargas, que hoje não estava num grande dia, senão ele fazia 2, 3 gols, tantas oportunidades que a gente teve, criando jogada de um lado, do outro. Lógico que se você vai cruzar mais bolas da linha de fundo, é porque eu fiz tripé do lado direito, com o Dilan, com o Mariano e com o Savinha, porque eu fiz tripé do lado esquerdo, com o Keno, com o Arana e com o Nátio, e aí o outro lado chegando na área e curtando o rebote. Foi isso que se viu no jogo. Eu, para mim, que presenciei o jogo, eu saio do jogo satisfeito com o desempenho do time. Lógico que você quer ter podido ter feito mais gols, nisso a gente não sai satisfeito, porque criamos muitas oportunidades. Parabéns para o goleiro adversário que hoje fez uma grande partida. Nós fomos ganhar lá no final e se tivesse empatado eu ia falar a mesma coisa. Então é uma vitória que te deixa já com o primeiro objetivo do ano alcançado, que é terminar em primeiro lugar. Conseguimos com uma rodada de antecedência e agora a gente prepara o espírito para a Libertadores e vamos fazer outro grande jogo, quarta-feira, pode ter certeza, sábado que vem. Eu boto o time alternativo e observar mais jogadores que não estão jogando, até para que eles possam me mostrar um pouco mais do seu potencial e guarda o time para outra semana jogar a Libertadores. Eu acho que o nosso planejamento está perfeito até agora. O Cuca, boa noite, Igor, da Rádio 98FM. Você falou aí sobre o desempenho do Vargas, especificamente, que não foi bem. Alguns jogadores parecem que não voltaram ainda bem das férias, ainda não renderam e parecem que estão no time mais por uma expectativa de rendimento do que pelo rendimento em si. Outros jogadores, aí eu posso citar o Dodô, o Zarate e o Kaleb, foram muito bem naquele período de transição do São Paulo para você com o Lucas e tem muito poucos minutos, muito poucos minutos, sob seu comando. Por que esses jogadores estão tendo tão poucas oportunidades e outros que não estão rendendo depois das férias parece que tem cadeira cativa no time? Primeiro que eu não falei que o Vargas foi mal. Eu falei que ele teve um dia ruim em finalizações. Ele não jogou mal, ele finalizou mal. ninguém tem cadeira cativa no time. Sabe, me espanta você falar isso. Você é uma pessoa que eu respeito tanto e você conhece o meu trabalho já em todos os lugares que eu trabalhei. Então, se o Kaleb não está jogando, se o Dodô não estão jogando, eu com menos de um mês no galo, acho que é muito cedo para você me cobrar uma situação assim. E outra, eu estou definindo um time. E quando você está em definição de time, você tenta, dentro das peças que você tem, dar sequência de minutos, de minutagem a eles. E acabei de falar que no final de semana esses que você falou irão jogar. E eu não sei quem que você está falando que está tão mal assim, que tem cadeira cativa. Acho que o Arana fez um grande jogo, assim como se eu pusesse o Dodô também. Acho que o Tietê fez um grande jogo. Acho que o Dylan, pela primeira oportunidade que ele teve, foi muito bem. Eu discordo de você. Mas, vamos lá. Boa noite, Cuca. Boa noite, companheiros. Fábio Vital, Rádio Inconfidência. Exatamente sobre o Dylan, Cuca, a minha pergunta. Hoje foi a novidade. A gente sabe que tem uma limitação de estrangeiros. Hoje ele recebeu a oportunidade. Queria que você nos falasse o que você tem percebido desse jogador. Não só pelo jogo de hoje, mas pelo conjunto dos dias que você tem trabalhado com ele. Já que ele foi apresentado, Cuca, como uma joia a ser lapidada. Sim, sim. Ele, no primeiro tempo, eu observei o material dele e vi que ele jogava um quarto homem pela direita. E ele treinou assim, ele treinou bem. E ele fez esse trabalho hoje, no primeiro tempo. No segundo tempo, ele fez o trabalho que geralmente o Zaratio faz. O Alan faz. Então, ele por dentro também teve bem. Porque ele tem uma caída interessante, tem uma passada larga e cai bem pela ponta direita. e a gente explorou muito ele. Então, ele joga até nessa mesma posição do próprio Zaratio. Isso é bom, que a gente tem dois jogadores que rendem bem. E uma pena que você tenha sete estrangeiros e só possa utilizar cinco. Hoje, eu nem consegui trazer o Alan Franco mais uma vez para o banco. Mas, também, a hora que ele tiver a oportunidade, a hora que der, a gente vai dar a oportunidade para ele. no final de semana que vem, provavelmente. Boa noite, Cuca. Marcos Fernandes, Rádio Itabeira. Eu queria tentar entender um pouco melhor. Você até já começou a explicar essa situação. Você tem no banco de reservas, hoje, você teve o Gabriel e o Bueno. Aí, você optou por tirar o Júnior Alonso para a entrada do Savinho, ficando apenas o Hever como zagueiro de ofício. até reguando um pouco o Alan para jogar ali ao lado do Hever. Qual foi a sua intenção nesse momento? Essa que você falou. Qualificar a saída de jogo tendo dois volantes ao lado do Hever e os dois tendo a saída. E nós corremos pouquíssimos riscos no segundo tempo, menos até do que no primeiro. São situações que nós vamos usar ao longo do período. Não se incomode que não foi só essa vez. Vão ocorrer outras. E isso é longe de ser uma coisa inédita. Até porque a gente treina e traz para o campo o que a gente geralmente treina. Cuca, boa noite. Paulo Roberto Lagares da Rádio Ita 98,7 FM. Até sobre o jogo da próxima quarta-feira contra o Deportivo Laguaira. Como buscar informações, referências de uma equipe que nos últimos cinco meses fez apenas um jogo para que o Atlético não possa ser surpreendido nessa estreia e que você também não estará no banco de reservas nessa partida. É, nós tiramos as informações do jogo há dez dias que eles fizeram o jogo pelo campeonato e estamos trabalhando em cima disso. É uma pena, né? Porque a pandemia parou também, não é? Tudo é uma pena. Mas faz parte do contexto, né? Vamos fazer um... Deve faltar para eles ritmo de jogo, mas com certeza vai ter uma gana enorme por estar representando o país num momento tão difícil como esse que eles vivem lá também. A exemplo da gente aqui. Ô, Cuca, boa noite. É o Marcos Boteiro da Rádio da Márcia Atlética na 90.3. Aproveitando a pergunta do Igor, para ser de forma mais contundente ao Zarate, que vinha sendo um jogador protagonista sobre o comando interino do Lucas Gonçalves, você disse que com pouco mais de um mês não dá para ter uma definição. Mas por que um jogador que vinha sendo protagonista, mais uma vez citando isso aqui, vinha sendo titular? e também jogando, desempenhando várias funções no meio de campo, você não consegue ter uma análise dele ainda? Eu tenho. Eu tenho. Ele foi deterido no clássico e no jogo de hoje. Eu tenho análise dele, mas eu tenho outros jogadores com outra característica também que, na minha opinião, dão um contexto melhor ao meio campo que eu utilizei nesses dois últimos jogos. É só por isso. não tem um porquê disso ou daquilo. Hoje eu usei o Dylan nessa segunda metade fazendo isso que o Zarate fez e o Dylan fez com uma chegada na frente muito interessante. Não vejo problema nenhum nisso. O Cuca, boa noite. Paulo Azeredo, TV Horizonte. No final do clássico, você foi perguntado por um colega e você falava que já esperava até 80, 90% do time pronto e hoje você fala que ainda está dando minutagem para conhecer o elenco, para ter o time. E a competição mais importante começa na quarta-feira, a verdade é essa do primeiro semestre. Como é que chega o Atlético para você? Você já tem o time pronto na cabeça, os 11? Você tem dúvida ainda? Você pediu 10 dias em relação a isso. Eu não pedi 10 dias. Também, vocês perguntam quando é que o time vai estar bem e eu falei perdemos o clássico e vocês me cobrem na Libertadores, me cobrem na sequência que naturalmente o time vai desempenhar. Hoje o Atlético jogou 10 partidas no ano, ganhou 8. é uma pressão enorme. Cada um tem a sua referência. Mas a gente está aqui para responder a vocês, para fazer vocês entenderem as ideias que a gente tem. Lógico que eu não vou conseguir fazer todos entenderem, mas o mais importante para mim é eu estar com as minhas ideias em ordem porque vou ser cobrado pelos resultados e não por agradar vocês por esse ou aquele jogador. Boa noite, Cuca. Juliano Pato da Rádio 93. Cuca, foi dito por você e como até frisado agora nessa coletiva que menos de 30 dias de trabalho. Então você ainda está fazendo experiências táticas, técnicas, escolha de jogadores. O que está sendo, Cuca, durante esse período mais difícil para você poder introduzir o seu trabalho nos treinamentos do Atlético? Está sendo mais difícil de tudo vir aqui nas entrevistas. não está sendo uma entrevista, está sendo interrogatório e é incrível. É uma pressão enorme que se tem, lógico, perdeu o Clássico, mas será que se tivesse empatado o Clássico teria uma cobrança desse tamanho em cima dos jogadores, em cima do treinador, pedindo para o diretor já fazer avaliação do comando técnico? Vocês estão com muita pressa, tenha mais calma um pouquinho. Cuca, boa noite, Betinho do Portal Fala Galo. A respeito do, muita gente já repetiu algumas coisas, mas sobre o meio campo do Atlético, tenho percebido que você tem feito experiências de tentativa e erro aí para poder ajustar esse time que você está tentando se ajustar, mas percebendo o Boa, por exemplo, do ponto de vista tático, um time que jogou todo atrás, muitas das valências que às vezes têm essa dificuldade, os próprios Arati de fazer essa inversão de jogadas muito bem. Como é que você controla aí? Como é que você tem a sua base da espinha dorsal do meio campo do Galo nesse momento que está prestes a iniciar a Libertadores? Obrigado, boa noite. Vou responder de novo sobre o Zarat. Importante, e estava começando pela adaptação dele que estava tendo no Brasil, que é difícil, você sabe muito bem que jogador que vem de fora, não é por ser redundante, não, mas é porque ele estava começando a se adaptar e acho que é por isso que todo mundo está perguntando muito. O Nátio também está se adaptando, o Dylan também está se adaptando, é uma pena eu não estar contando tanto com o Alan Franco também, mas eu estou oportunizando a todos os estrangeiros e infelizmente não posso oportunizar mais que cinco. Então, a resposta vai ser essa, as perguntas vão ser e a resposta vai ser sempre a mesma. eu tenho os treinamentos e nos treinamentos eu decido aqueles que eu vou pôr em campo e eu decido em cima do que eu vejo nos treinamentos. Então, eles se auto-escalam pelo que eles produzem. O Zarate jogou comigo lá com a Caldense, o Zarate jogou comigo aqui no último jogo no Mineirão antes do Clássico, com Poços, com o Poço Alegre, perdão, jogou, hoje nós pusemos o Dylan jogar, eu também gostei da movimentação dele, então, eu tenho essas opções e estou pondo elas em campo. Não se trata de testar, ah, vai testar, não, é dar oportunidade para que o cara possa desenvolver. Acabou? Rafael, vai para o próximo. Boa noite, Cuca, Breno, do site Deus Me Dibre. Ô, Cuca, você teve uma semana livre para treinar o time, né? E muitos jogadores que foram até a coletiva falaram que você treinou muita questão da movimentação do time, que tinha um estilo mais posicional, que também você trabalhou muito a intensidade do jogo. Em relação a esses dois pontos, você viu uma evolução hoje, você gostou do que você viu hoje em relação a isso? É, porque eu tenho uma maneira diferente de trabalhar e foi assim lá no Santos também, para que a gente desse uma diversificada para o jogador ter uma movimentação maior, uma liberdade maior e aqui está acontecendo aos poucos isso sai de um processo que era um processo mais o jogador mais setorizado e é comigo eu gosto que eles dêem uma movimentada um pouco maior até para fugir da marcação do adversário. Nós não conseguimos fugir da marcação do cruzeiro, quem sabe se a gente tivesse movimentação um pouco maior teria feito isso. É que as pessoas confundem, às vezes, uma liberdade que o jogador tenha de exercer alguma outra função trocar de posição como a gente tem trocado aqui está bagunçado. Cada um tem uma maneira de observar essas pessoas que veem isso a gente tem que tirar o chapéu que eles conseguem da televisão num quadrado assim e ver tudo isso aí são os caras diferenciados. Cuca Lima Rádio Minas você disse que já tem um time na cabeça mas é o seguinte é o Guga ou é o Mariano até que você olhou os dois e na zaga o Igor Rabino estava falando por suspensão é ele, Hever ou o Gabriel se usou mais? Dá para dizer que o time é esse? Não, não dá. Vamos treinar segunda terça e vamos para o jogo quarta hoje não vou falar do time que vai jogar até porque acabou o jogo agora e a gente tem tempo para treinar. Ok, Cuca obrigado boa noite obrigado a todos.